Vamos falar então sobre economia, sobre o pagamento da primeira parcela do 13º salário que deve ser realizado até o dia 30 de novembro. O benefício, equivalente a um salário, é destinado aos trabalhadores com carteira assinada, é destinado também aos aposentados, pensionistas e servidores. E a gente vai entender um pouco mais sobre este pagamento numa matéria. Quando chega o mês de novembro, o trabalhador já fica um pouco mais contente. Isso porque, por obrigação, as empresas devem pagar aos trabalhadores com carteira assinada a primeira parcela do esperado 13º salário. O conhecido 13º, ou gratificação natalina, foi criado ainda em 1963 e desde então foi assegurado por lei aos trabalhadores. O 13º, que também é conhecido como gratificação natalina, é um salário a mais que é pago ao trabalhador ao fim do ano. Então, ele é dividido em duas parcelas. A primeira parcela, 50%, deve ser paga até agora, sábado, dia 30 de novembro. E a segunda parcela, até o dia 20 de dezembro. Todo trabalhador que trabalha, registrado, carteira assinada, deve receber o seu 13º salário. Em caso de não recebimento do 13º, quando a empresa deixa de pagar o direito do trabalhador, o trabalhador pode estar se dirigindo aos órgãos de proteção ao trabalhador. Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, sindicato da categoria, a fim de que seja efetivamente cobrado esse valor do direito ao 13º. Caso, sim, não seja pago ainda, o trabalhador pode individualmente pleitear, entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, uma reclamação trabalhista, cobrando esse valor que vai vir atualizado. O pagamento do 13º salário pode ser dividido em duas parcelas. A primeira deve ser paga entre 1º de fevereiro e dia 30 de novembro. Já a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. O montante é pago a trabalhadores com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores. Mas a divisão das parcelas não é uma regra. Algumas empresas realizam o pagamento aos funcionários em parcela única. Porém, nesses casos, o valor integral deve ser pago até o dia 30 de novembro. Em caso de descumprimento, os empregadores podem ser penalizados. O, digamos, dinheiro extra é esperado durante todo o ano. Mas, mesmo assim, muita gente não programa o que vai fazer com esse dinheiro, enquanto outras pessoas já deixam reservado para aquelas dívidas específicas. Este economista explica que, com uma boa programação, esse dinheiro pode fazer toda a diferença e, inclusive, pode tirar muita gente do sufoco. A partir do momento que um dia ele está na conta, é importante que a pessoa já tenha um planejamento, já tenha colocado ali na ponta do lápis e feito uma programação para quem realmente vai utilizar. Porque, se não, esse período final de ano estimula o consumo, se não houver já um planejamento, os pés no chão e o controle das tentações para o consumo, corre o risco de, depois de alguns dias ou a partir, depois do Réveillon, não saber o que foi que fez. Então, é importante ter uma programação dessa destinação para quem tem dívidas, o aconselhável, e se isso vai lhe trazer várias vantagens. E, a partir do momento que você tem dinheiro na mão, você tem uma capacidade de negociação. Então, é importante poder negociar dívidas que estão tirando o seu sono, ou aquelas principais, dependendo do valor e do valor do 10º. Então, para quem não tem dívidas, pode reservar para despesas imprevistas, para despesas que, às vezes, imprevistas que acontecem, ou destinar uma parte para investimentos, conforme o seu perfil fazer o investimento, e dependendo também do que a pessoa pensa, do que tem de necessidades a médio e longo prazo. Então, é fazer uma programação de utilização bem realista, pensando no hoje, pensando na sua cidade final de ano, mas pensando também no seu futuro.